A Imperatriz Leopoldense entra na avenida com samba enredo, um mundo mais feliz no faz de conta da Imperatriz. E aqui ao meu lado a Cristiane Vaz, que é porta estandarte da escola há 20 anos, o mesmo tempo de fundação da escola, Cristiane. Qual a importância da escola para ti? Olha, a Imperatriz tem uma importância enorme na minha vida, é o meu amor, é a minha paixão, é o meu orgulho. Então cada vez que eu carrego esse estandarte assim, é uma emoção, é a minha vida, a Imperatriz. Com relação a tua fantasia, fala um pouco, o que representa a tua fantasia? A minha fantasia representa o sonho, que então nós adultos dormimos e voltamos muitas vezes ao nosso mundo de infância, ao nosso mundo de criança, de contos de fadas, aquele tempo doce e gostoso. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015. Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015.